Será que você pode utilizar como pré-candidato o outdoor em sua pré-campanha? Não, você não pode utilizar outdoor em sua pré-campanha. A jurisprudência do TSE prevê que aquilo que é proibido durante a campanha também é proibido durante a pré-campanha. E durante a campanha a legislação prevê a proibição da utilização de outdoor em atos de campanha. Então ela é proibido durante a pré-campanha. Mas Carla, e se eu colocar aquelas mensagens de parabenização pelo dia da cidade, pelo dia das mães, pelo aniversário da cidade, pelo dia dos pais, isso pode? Isso tem sido considerado pela jurisprudência do TSE uma exceção, desde que o indiferente eleitoral, desde que não tenha pedido de voto e não faça missão à pretensa ou futura eleição. Essa é uma exceção. Você pode colocar um outdoor parabenizando pelo aniversário da cidade, mas você não pode fazer missão às futuras eleições e não pode também fazer pedido explícito ou implícito de voto. Mas tem uma dica muito importante pra você. É importante que antes de fazer esses tipos de atos de campanha, utilizar o outdoor, o que vai ter no outdoor de datas comemorativas, você consulte o seu advogado ou a sua advogada. O advogado, ele é importantíssimo durante também a sua pré-campanha. A 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